Fala moçada, beleza? Professor Bruno de volta com o nosso curso de Java Continuando o assunto de arrays Hoje eu vou te ensinar a construir um array de um tipo personalizado Um tipo só seu que você criou com todo carinho e amor para os seus arrays Bora para a aula? Então pessoal, estamos aqui com o nosso aplicativo e com o nosso programa aqui Desde o jeito que nós trabalhamos na aula passada, nós já vamos mudar tudo aqui Nós aprendemos array Porque hoje nós vamos aprender a construir um array de um tipo personalizado Um tipo só seu O que é isso? Até então, nós construímos aqui um array do tipo inteiro Então eu posso criar um array do tipo inteiro, decimal, float string Qualquer tipo que eu quiser colocar aqui, a gente pode colocar Mas e se eu tenho uma classe que eu criei com todo carinho, com todo afinco, com toda dedicação E eu quero utilizar essa classe para criar o meu array Será que eu posso fazer isso? Pode Mas antes, você também pode se inscrever nesse canal Clicar em se inscrever Não vai atrapalhar o vídeo não, hein? Se inscrever faz parte Você também pode ativar o sininho Para não perder as notificações porque são aulas de segunda a sexta Você também pode clicar no joinha aqui no início do vídeo Para garantir que você não vai esquecer para o final E ajudar o nosso canal Rima demais, né? Beleza Deixa eu colocar o meu óculos aqui então Porque essa luz aqui toda já está fazendo o meu olho doer Então vamos lá Vamos lá criar o nosso array então Nós temos aqui uma classe Nós já fizemos aqui Tá aqui, classe carro Carro.class não dá, né Bruno? Tem que ser o Java Cadê gente? Carro.java Tá aqui Nós já criamos essa classe em algum momento aqui do nosso curso Ah, mas eu estou chegando agora Não tenho a classe Beleza? Assiste o nosso curso lá para trás Dá uma volta aí E vê onde é que nós criamos essa classe Ou pausa Vai pausando o vídeo E cria a sua própria classe carro Show Tá aí o que você vai fazer A nossa classe carro aqui Só passando aqui, né? Para quem não criou a classe Para ir pausando o vídeo E criando a classe aí Nós temos aqui alguns atributos Temos o construtor Que recebe o nome do carro E temos os métodos aqui Para obter e adicionar valores Aos atributos Ok? Então vamos lá Ó Pausa E copia aí Beleza? Vamos aqui para a linha 22 aqui Pausa de novo Copia o código aí E mais uma vez aqui Ó Na 40 e 3 Aqui já no finalzinho Pausa de novo E copia o código aí Pausou? Copiou? Bora então Tá aí a nossa classe carro Eu quero criar arrays Deste tipo Especificamente Deste tipo aqui Carro Ou seja Nós vamos criar Vários carros Nós vamos criar uma coleção De carros E esta aula serve para você Que sempre quis ter uma coleção De carros Mas nunca teve condição Você vai conseguir Hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui nós vamos fazer o seguinte É a mesma linha A mesma pegada Ok? A gente Deixa eu dar um ctrl z aqui Ó Nós não temos que colocar O tipo Colchete O nome E eu posso inicializar Aqui Beleza É a mesma coisa Tá? É a mesma coisa Não muda Não muda Vou até deixar Esse aqui como comentário Pra gente não perder Ali ó Tá Então vamos criar aqui Do tipo Carro Primeiro Tipo Carro Array Nome Carros Tá? É Beleza Posso deixar por aqui? Posso E agora? Quero atribuir valores Aos meus carros E aí nesse caso A gente pode inicializar Os carros aqui Tá? Ou utilizar a notação Completa aqui ó Vamos instanciar New Carro Ok? E a quantidade de carros Vamos usar uma constante Vamos usar uma constante Final Int Num Carros E eu quero Especificar Que o número de carros Vai ser 5 Show? Show Vamos colocar carros Aqui dentro do nosso array Vamos Vamos colocar carros Aqui dentro do nosso array Tá É Vamos fazer primeiro Ah legal Nossa lembrei de uma coisa Muito bacana Vamos fazer manualmente Depois nós vamos fazer Através do for Show? Fica comigo até o final Pra você aprender isso daí Primeiro vamos fazer manualmente Aqui ó Manualmente vai ser o seguinte Carros Carros Na posição 0 O que que vai receber? Vai receber 1.000 Carro Tá Aqui eu estou instanciando E o nosso carro Precisa de que? Precisa Carro.java Precisa de nome Só o nome que ele precisa Tá Então vamos lá Aqui ó O nome dele aqui Então vamos chamar ele aqui de Blá blá Ah Vamos colocar um hrv aqui ó hrv Beleza? Então olha aqui ó Vamos colocar 5 carros 1, 2, 3, 4, 5 0 1, 2, 3, 4 Lembrando aqui os índices Né? Aqui um Golf Aqui um Camaro Camaro Aqui um Mustang E aqui uma Fiat Toro Toro Tá? Criamos aqui os nossos carros Beleza? E agora o que que a gente faz? Quero percorrer e imprimir as informações desse carro Não, eu não setei informações desse carro Tá? Vamos lá Podemos usar o for tradicional For tradicional aqui ó Int I Iniciando em 0 Enquanto o I for menor do que o número de carros E aí eu dou um I mais mais Show de bola E aí eu quero O nosso carro Já tem um método info Olha Que lindo Maravilhoso Tá? Então Vamos para cada carro Do nosso array Carros Na posição aqui do nosso índice Nós vamos chamar O método info Olha que coisa linda gente O info já traça uma linha? Já Já traça uma linha Olha que coisa linda, maravilhosa Vamos rodar aqui o nosso código E ver se está funcionando Olha Que está funcionando O primeiro carro que nós demos o nome de HRV O segundo carro Golfo O terceiro carro Camaro Um Mustang E uma Toro Essas informações aqui são definidas no construtor Da classe carro Carro, né? Aqui ó A gente já viu isso daqui Está vendo? Definidas no construtor da classe carro Beleza? Muito bem Olha que show de bola Que funciona isso Como que eu crio um array Do tipo Que eu criei Como que eu defino um array Do tipo que eu criei E imprimo esse array Mas agora Eu quero fazer o seguinte Deixa eu tirar esse comentário aqui Que a gente não precisa mais dele Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos criar mais dois arrays Com informações dos carros E aí nós vamos utilizar esse segundo array Para criar o primeiro array Bugou? Calma Relaxa Respira Agora vamos lá Vamos criar Como é que eu vou criar? Nomes Nomes carros Modelos carros Modelos carros Do tipo string Eu vou criar aqui ó Modelos carros Ok? E já vou inicializar Com os carros Que eu estou trabalhando HRV Golf Camaro Camaro Mustang Mustang E atoro Que nós colocamos ali no final Tá? Então agora eu não preciso mais Não vou querer mais isso daqui Vou tirar Ok? Porque eu vou criar um for Para inicializar Os nossos carros Então Inicializar O array Carros Beleza Aqui é tudo igual Só que eu quero fazer O que? Eu quero Eu apaguei Ah não Apaguei não Colado ali no código Tá aqui ó Eu quero Falar Que carros Na posição i Recebe o que? Recebe Um mil Carro E aqui eu tenho Que passar o nome do carro O nome do carro Tá aqui ó Colocar aqui ó Nomes carros Os nomes dos carros Estão aqui Tá? E eu vou percorrer Esse array aqui ó Nomes carros Passando O mesmo índice Que então O carro O carro zero Vai ficar com o nome zero O carro um Vai ficar com o nome um O carro dois Com o nome dois O carro três Com o nome três O carro quatro Com o nome quatro Beleza? Show de bola? Vamos imprimir agora Os nossos carros Percorrer Iterar Interagir Ah sei lá Imprimir Imprimir Carros Então outro for Podemos usar o for tradicional Ou o for especial Que a gente já sabe Como é que a gente precisa fazer Eu preciso criar um tipo E o array Indicar o array Que eu quero percorrer O tipo do array Carros É carro Beleza? Então vou criar aqui ó Do tipo carro Vou criar o elemento c E agora o array Que eu quero percorrer Que tem os meus carros Que é o array carros Carros Que que eu quero fazer agora Para cada carro Que for posicionado aqui Que são os carros Que estão no array carros Eu quero chamar O método info Que está implementado Lá no nosso tipo carros Beleza? Então para cada carro Eu quero chamar O método info Vocês estão vendo Que já encaixa Tudo como uma luva Porque está tudo interligado Olha que coisa bacana Gente Vamos imprimir aqui Vamos rodar esse código aqui E vamos ver esse negócio Rodando aqui Olha aqui Olha que lindo Maravilhoso Funcionando aqui HRV Golf Camaro Mustang E Toro Que são os carros Que nós colocamos aqui Show de bola Meu bom Meu brother Aprendemos aí então Como criar E manipular E interagir Com arrays De tipos Personalizados Esse foi o conteúdo Da aula de hoje Se você não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Clica no joinha Dá um oi aí pra gente Recomenda a gente Aí pros seus amigos E pros seus inimigos Tá E inimigo ninguém tem Né gente Todo mundo aqui É bom de coração Espero na próxima aula Um forte abraço Até lá E tchau tchau Tchau